Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Pereira, seja bem-vindos aqui ao canal. Neste vídeo eu vou te ensinar a implementar o padrão MVC dentro de uma aplicação Flask, tá bom? Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Olha só, eu tô aqui dentro do site do Pype, onde tem um projeto chamado MVC Flask, tá bom? Esse projeto ele foi criado na Twitch em um final de semana, que a gente começou a programar e desenvolver. Mas qual foi a motivação de criar esse projeto? Muitas pessoas, eu acompanhava a comunidade do Flask no Facebook e em outros lugares, e muitas pessoas tinham dúvidas de como fazer pra implementar esse padrão MVC dentro de uma aplicação Flask. Daí surgiu a ideia, eu já tava com essa ideia na mente há muito tempo atrás, mas eu só, infelizmente, ou felizmente, eu coloquei em prática agora, né? Era pra ter saído um pouco antes, mas agora que deu certo, né? Então como é que funciona esse projeto, né? Você baixa essa extensão, você faz a instalação desse pacote, faz a importação dele e registra ele como uma extensão da sua aplicação, quando você tá utilizando o Flask, tá bom? E aí você começa a criar a estrutura de projetos dessa forma. Então vamos criar aqui uma aplicação Flask rapidinho. Vamos criar aqui um diretório app, eu vou remover esse arquivo, tá bom? Então, e aqui dentro do diretório app, o que eu vou fazer? Eu vou criar o arquivo dunder init.py. Deixa eu ver o bó. Beleza. Aqui dentro eu vou importar o Flask, normal, né? E aqui eu vou importar, eu vou passar aqui a variável, né? Dunder name, pra ele automaticamente fazer o import name da minha aplicação. Volto pro terminal, né? E aqui eu vou fazer a instalação, ó. Pip, stall, mvc, Flask. Instalei a biblioteca, volto pro meu editor, passo a importação dessa biblioteca. Então, mvcflask, import, Flask, mvc. Show de bola. Agora eu faço o registro dela. Como é que eu faço o registro? Flask, mvc, e passo o app pra dentro da classe Flask. Flask, mvc, né? Se eu tentar rodar a aplicação agora, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que ele está tentando achar um arquivo chamado route.json, mas ele não encontra, porque esse arquivo não existe. Então, aqui dentro do app, eu vou criar esse arquivo, né? Route.json, que vai ser um array de objetos. E aqui eu vou descrever qual vai ser a minha primeira rota. Então, eu vou dizer que o método dela vai ser um get. O path dela vai ser o caminho relativo, né? Vai ser esse barra. O controller dessa rota vai ser o home. E a action, ela vai ser a index. Show de bola, tá bom? Então, aqui dentro agora do diretório app, eu vou criar um diretório chamado controllers. E aqui dentro, eu vou criar um arquivo chamado homecontroller.py. Agora eu vou fazer class homecontroller. E aqui eu vou simplesmente criar a minha action index, né? Que é o meu método que eu passei lá na criação das minhas rotas, né? Então, aqui na criação da rota, diz que o método, né? Que é a ação, que é a action, essa é a action index. Então, o que vai acontecer? Toda vez que o visitante fizer uma requisição nessa rota, de uma forma, no modo get, né? Utilizando o método get, ele vai chamar o controller, que por sua vez vai chamar a action index. Então, ele vai levantar essa action index e ele vai mostrar alguma coisa que essa action retornar para esse visitante. Que vai ser uma mensagem chamada, olá, você está na home page. Fechou? Fechou. Agora eu posso ir lá no terminal, dar um flask run. E a nossa aplicação, ela está rodando, tá? Se eu for no localhost e dar um reload, a gente já consegue ver a mensagem que está aparecendo. Isso é bastante interessante, porque dentro do routes.json, a gente também consegue criar outras rotas, né? Então, deixa eu copiar aqui, para ser um pouco mais rápido. Aqui vai ser a show. Na verdade, eu posso dizer que ela vai receber aqui uma id, né? Ou um name, né? Que é o name da pessoa. O controller vai ser home e a action vai ser show. Então, eu preciso vir aqui agora e criar uma action show que vai receber um nome, tá bom? E agora eu posso fazer olá e posso passar aqui o nome. Uma fstring. Show de bola. Parar aqui, a aplicação enroda novamente. Volto para o browser. Se eu for lá e digitar marcos. Opa. Ah, é nome. É name. Eu coloquei nome, né? É name. Beleza. Então, dá um refresh. Tá lá. Olá, Marcos. Se eu colocar Júlio. Olá, Júlio, né? E assim sucessivamente, tá bom? Posso colocar aqui Lúcia. E também vai ser olá, Lúcia. Olá, Érica. E por aí vai, tá bom? Então, a gente já consegue também trabalhar com essa questão de aceitar parâmetros ali nas nossas rotas. A gente recebe esses parâmetros e a gente consegue capturá-los dentro dos nossos controles, tá bom? Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é ao invés de retornar uma string, a gente pode retornar um template, né? Então, preciso vir aqui através do flask template, eu posso retornar um template. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, render template, eu vou passar aqui o index.html, tá? Por padrão, o MVC é de model, né? De view e de controller, tá bom? O que isso significa? Que agora o diretório que ele criou pra gente, né? Criou ou não, né? O diretório que ele está aguardando não é mais o diretório templates, né? Que por padrão o flask é o diretório templates. Não é esse diretório e sim o diretório views, né? Que é de model, de views e de controllers, tá? Então, aqui dentro desse diretório, eu posso utilizar aqui um index.html que vai me mostrar a mensagem. Agora eu posso ir lá, reiniciar aqui o servidor e rodar novamente, né? Ir lá, voltar pra minha home aqui. E a gente tem aqui a palavrinha welcome, tá? Então, pessoal, vem aqui no Pipe, eu vou deixar o link do projeto aí, tá? Tanto do Pipe como no repositório lá do GitHub. Então, se puderem ajudar de uma estrelinha, também se encontrarem algum bug, report aqui via issue, tá bom? Que vai ser muito legal eu receber essa issue aí de vocês, tá bom? Muito obrigado pra gente poder evoluir com o projeto, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero ter ajudado a comunidade mais uma vez, né? Eu espero que vocês estejam felizes com esse projeto, porque ele não só resolve um problema que eu tenho, mas também ele vai resolver um problema de muita gente que com certeza vai querer utilizar essa biblioteca pra seguir aí o padrão MVC. E você pode continuar desenvolvendo sua aplicação normal como você fazia antes. Eu tô com umas features aqui na minha cabeça que eu pretendo implementar ao decorrer dessa semana, tá? Que são features bastante interessantes, então acompanha o projeto. Não deixa de ir lá e ativar lá o botãozinho das notificações pra você receber atualizações sempre que a gente fizer um merge dentro do nosso projeto, tá bom? Muito obrigado, gente. Um ótimo final de semana pra vocês. Que Deus abençoe. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.